Música Duro Alex Duro, duro, duro Duro抽 Duro 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 Dá-lhe outro, dá-lhe outro. Dá-lhe outro, dá-lhe outro, dá-lhe outro. Dá-lhe outro, dá-lhe outro, dá-lhe outro. 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 ai joelazo ai joelazo arroca sopate jajaja no, agada ai arroca sopate Recio, recio. Vamos. Vamos, vamos. Vamos. Ahí va el vuelo, ahí va el vuelo. Ya se chingó. Vamos. Súbete. 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 Vamos a la parte. Súbete. Súbete. Ay, 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 ay. ¿Qué? Ay. Rieta, rieta, rieta. Vamos, que rieta. Cuerdas. Rieta. Vamos. 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 Duro, Alex. Duro. 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 Vamos, vamos. Duro. 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 Não, não, não. Não, não, não. 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 Não, não.